de bola, vem aí a quarta edição da Bahia Cup Futebol de Base, o Campeonato Baiano de Escolinhas para Equipes da Capital e do Interior. Vou chamar aqui o Alexandre Brito, coordenador da competição, para falar as novidades para este ano. Conta aí, Alexandre. Ok, Juliana. Vai começar a Bahia Cup de Futebol de Base, uma competição que tem início no mês de março e vai até setembro. As inscrições estão abertas nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20. Os jogos serão regionalizados para a capital e no interior. As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro no Congresso Técnico, que vai ser realizado no Pelourinho, no Museu Eugênio Teixeira Leal. Vai com você, Juliana. Isso aí, Alexandre. Então, não perca tempo. Olha só, você que está nos assistindo, o prazo para as inscrições é até o dia 18 de fevereiro. Ligue agora e reserve sua vaga na Bahia Cup 2018, a maior competição de base do Estado. Você fica aí que a gente volta já, já. Essa resenha está pegando fogo.